Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Vou começar a fazer uns vídeos aqui mais rápidos, principalmente sobre assuntos que eu acho interessante, que vocês saibam aí do SNCM. Vamos aproveitar até que esse assunto está um pouco parado, a gente está aguardando aí as novas definições da Anvisa com relação à instrução normativa e vamos tocar aí os assuntos mais técnicos. Infelizmente desse assunto relacionado à publicação da instrução normativa eu não tenho nenhuma informação ainda, até perguntei essa semana para a Rosana do Sindus Pharma como estava esse assunto na Anvisa e ela disse, um abraço aí para a Rosana, e ela disse que de fato esperava que tivesse sido na última de call, mas não foi nem, então a gente está aguardando aí as próximas, as cenas dos próximos capítulos com relação a isso aí. Do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje disso aqui. Deixa eu colocar aqui. ISO 15415, ou seja, como é que a gente tem que cuidar das questões de qualidade relacionadas à marcação do Data Matrix nas embalagens de medicamento, e por que vocês têm que se preocupar de fato com isso, quando a gente está aí pensando que este processo, este critério de qualidade, ele está diretamente relacionado à performance das operações logísticas. Então eu vou começar aqui falando para vocês um pouco da norma ISO. Por que ela é importante? Por que essa norma é importante? E eu coloquei um vídeo aqui bem no início, para vocês entenderem de fato o que acontece. Olha só, eu vou colocar para vocês de novo, vou colocar novamente para vocês. Vejam isso aqui. Isso aqui é uma operação que eu gravei, esse vídeo aqui eu gravei na Turquia, acho que foi em 2012 mais ou menos, não me lembro direito. Olha quanto tempo ele demora para ler esse cara. Está vendo? Vou colocar novamente. Mais uma vez, mais uma vez vou colocar para vocês. Olha, deu um. Deu um. Deu um segundo. Deu um terceiro. Olha quando ele der isso. Olha. Isso aqui, pessoal, é isso que eu quero colocar para vocês. Isso aqui, eu calculei ali o tempo, foram seis segundos para ler um código. Isso está diretamente relacionado aos critérios de qualidade definidos por essa norma, por essa ISO 15415. O que acontece quando a gente tem esse processo de qualidade que a gente tem que assegurar quando a gente está falando das linhas de embalagem? Por que a gente tem que assegurar isso? Então, aqui vocês estão vendo. Um código mal aplicado gera mais impactos fora da linha de embalagem do que na própria linha. Quais são esses impactos? Ele acaba aumentando o tempo de leitura e, consequentemente, ele acaba aumentando o custo de operação. Isso acaba fazendo com que a gente tenha que ter lá na logística alto investimento em leitores e mais mão de obra para dar vazão ao volume. Além do mais, a gente vai começar a ter dificuldades para utilizar aplicativos de celular, porque uma hora, é o que eu já falei, existem empresas que já estão pensando nisso, já estão pensando como interagir com o consumidor e uma hora isso vai acabar chegando. Então, se você tiver um código mal marcado, o consumidor vai ter dificuldade de interagir com aquele seu código. Então, isso é bastante importante. De fato, deixa eu colocar aqui no próximo slide, de fato, quando a gente diz que isso causa mais impacto fora da linha do que na própria linha, é bem porque é o seguinte, na linha, geralmente, você tem equipamentos ali muito caros, ou seja, você tem uma câmera muito cara, geralmente uma câmera bastante robusta, que ela consegue ler todo tipo de código. E eu vou marcar um código na linha de embalagem, se o meu equipamento não tiver a capacidade de fazer esta checagem, veja bem, é só a checagem. O equipamento de linha de embalagem, eu vou explicar para vocês, ele só faz a checagem. Em alguns casos, tem equipamentos até que nem fazem a checagem. Eu vou acabar colocando produto com código de baixa qualidade do mercado e os meus produtos vão começar a ter problemas. Eles podem, de fato, começar a ser devolvidos por conta disso. Vou botar aqui a apresentação. Muito botão para clicar, às vezes. Qual é o escopo da norma, pessoal? Ela especifica duas metodologias para a medição de atributos específicos do código de barras, sendo um deles aplicava a simbologia do código de barras comum e outro do bidimensional. Ela define métodos para avaliar e classificar essas medições e dar uma avaliação geral da qualidade do símbolo. Ou seja, a gente tem diversos critérios que têm que ser atendidos ali, no final ele dá uma nota. E ele fornece informações sobre as possíveis causas dos desvios, para ajudar a gente a tomar as medidas corretivas apropriadas. O que pode causar esses desvios, de fato, que a gente tem que identificar? Eu posso ter problema, por exemplo, de uma troca de tinta. Alguém trocou o fornecedor do cartucho, se a gente estiver falando de um termicjet. Posso ter problema, por exemplo, se a gente estiver falando de laser, que o equipamento já está começando a ter desgaste na cabeça, ele está começando a marcar errado. Posso ter problema porque, de repente, o fornecedor de material de embalagem mandou um substrato diferente ali, mandou uma embalagem com uma característica diferente, e a tinta não está aderindo mais adequadamente, às vezes ele mandou com reserva de verniz, ele mudou o tipo de tinta que ele utiliza, e isso está impactando diretamente na aderência da tinta que a gente está marcando ali no cartucho. Então, eu posso ter N problemas que vão ali refletir na marcação. Então, por isso que a gente tem que cuidar do grade. Como é que é a nota do grade? Ou seja, como é que ela é definida? A gente tem um grade numérico e um grade que... Esse aqui é o antigo, que é o padrão ANSI. Ele é medido em alfabético, ou seja, em letras. Hoje, a gente está usando mais esse numérico aqui. Então, ele vai de 0 a 4 e de F a A. Então, quando você faz a leitura deste código, principalmente no equipamento que a gente vai mostrar aqui, é um verificador de barcode, ele deve emitir para você um laudo de como é que está esse código. Essa nota desse código, ela vai dar com esse tipo de nota aqui, está vendo? Não é um grade numérico, não é um grade alfabético. E com base nisso, você vai poder ter a ciência de como está a qualidade do seu código e decidir se ele vai para o mercado ou não. Como é que a gente faz a comparação entre essas duas notas aqui? Então, aqui a gente tem uma comparação do numérico embaixo e do alfabético aqui em cima. A, B, C, D e F, ou seja, quanto mais perto do F pior está, e do 4 para o 0, também pior está. Geralmente, existem já... A recomendação da GS1, isso é muito importante falar, é que no mínimo C, ele tem que ter no mínimo C para ir para o mercado. Então, isso é importante. A recomendação da GS1 é que o grade seja no mínimo C para ir para o mercado. Existem já iniciativas aí no mundo, depois eu vou encontrar o artigo e falar para vocês, e mostrar para vocês, que alguns distribuidores já estão checando o grade e eles estão aceitando no mínimo grade B. Pode ser que isso aconteça no Brasil também? Pode ser. Eu acho que à medida que os distribuidores, a KKD, começar a entender que um código mal marcado acaba impactando na operação logística dele, ou seja, acaba aumentando o custo dele, é bem possível que os distribuidores comecem a verificar isso também. Então, isso aqui é bastante importante. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que vocês saiam da linha de produção alíaco no máximo 3. Ou seja, A ou B, o B aqui bem no meio, ou seja, de 4 a 3. Para que você tenha aí uma zona de segurança, para que o seu código consiga ser bem nido no mercado. Como é que ele é medido? Primeiro, a iluminação tem que ser controlada, então, por isso que realmente o grade, ele não é medido oficialmente pelo equipamento de serilização que você tem na linha. Ele é medido, de fato, por um equipamento específico, que ele vai controlar essa iluminação aqui e também o ângulo de leitura da câmera que deve ser de 45 grados em relação ao código. Então, tudo isso tem que estar bem alinhado. Além do mais, esse tipo de equipamento, ele tem que ser calibrado. Você não calibra o equipamento da linha de produção, então, como é que você vai testar que realmente ele está dando o grade correto. O equipamento, esses verificadores de código de barras, eles têm um cartão de calibração que quando você vai utilizar de tempos em tempos, você faz a calibração dele. Ou seja, você bate ele com relação a uma referência para garantir que ele está sempre ali fazendo a medição correta. Inclusive, este cartão, ele vence de tempos em tempos. Eu acho que, se não me engano, a cada dois anos você tem que trocar esse cartão. Por quê? Porque aquele padrão, ao longo do tempo, ele degrada. Aquele padrão ao longo do tempo, ele vai degradar. Aquele padrão ao longo do tempo, aquele papel vai ficar amarelado, aquela tinta que eu tenho ali naquele cartão, ela de fato vai começar a talvez perder um pouco da cor. Então, por isso que de tempos em tempos a gente troca o cartão. Ou seja, o cartão você troca de tempos em tempos. Ou seja, você vai calibrar o equipamento e faz a medição. Voltando aqui para a apresentação. Então, o que ele mede? Primeiro, como é que o data matrix é dividido? A gente tem aqui uma zona que eu tenho esse padrão L e esse clock pattern aqui, que é chamado clock pattern, que é onde eu tenho a sinalização do data matrix. Ou seja, por aqui que a câmera identifica... Vou ver se dá para riscar aqui. Por aqui que a câmera identifica qual é a posição do código. Se por acaso ela encontrar esse padrão L nessa posição, ele sabe que ele está exatamente aqui. Ele sabe como é que ele vai começar a ler. Se por acaso o padrão L estiver diferente... É por isso que o data matrix a gente lê de qualquer posição. Ou seja, se o padrão L estiver diferente, quando eu faço a questão da imagem, ele também vai encontrar, a câmera também vai encontrar, vai ajustar aqui e vai fazer a leitura. Então, é por esse padrão L aqui que a câmera identifica onde é que começa e termina o código. E esse aqui, o clock pattern, é onde a gente tem as informações para começar a bater essas linhas aqui que eu vou explicar para vocês mais adiante. Ou seja, para começar... Deixa eu voltar aqui a apresentação. Para começar a bater as linhas. Então, ali que a gente tem, de fato, o esquadro do código. Por ali que a gente pega. O que a gente começa... Como é que a gente começa a avaliar o data matrix? Primeiro, a primeira coisa que é avaliada é o contraste. Por isso que, geralmente, o data matrix é bom que você aplique ele em preto numa superfície branca. Se você for fazer o contrário, por exemplo, vai marcar com laser, o melhor é que você tenha uma superfície preta para você tirar o material ali e expor o substrato para ele ficar branco, né? Então, a primeira métrica é de contraste. A gente tem que evitar superfície com cor forte. Não adianta, por exemplo, marcar com tinta numa superfície azul, numa superfície vermelha, que o grade vai ser penalizado ali. Dá-se em preferência a branco e preto e evitar superfície com verniz, porque isso, de fato, pode atrapalhar a aderência da tinta. Se eu tiver que usar superfícies com verniz, se eu estiver falando de uma marcação com tinta, você pode optar também, né? Tem que ver com os especialistas aí de impressão, para ir para uma tinta com base álcool, né? Não base água, que aí ela vai conseguir queimar, né? Na verdade, danificar o verniz para que a tinta consiga chegar no substrato. Então, a primeira coisa de tudo é o contraste, tá? O contraste é o primeiro que é medido. Segundo, modulação, né? É o contraste em relação às áreas claras e escuras. Né? Então, isso aqui é um problema de modulação, tá vendo? Você consegue ver que ele está meio borrado? Então, isso aqui tem uma relação direta com a marcação. Às vezes, o cabeçote pode estar sujo. Se é um laser, ele pode estar com folga. Ou seja, eu já usei ele muitas e muitas horas ali. A cabeça do laser é mecânica, né? Diferente do cartucho que eu tenho micro furos ali que eles soltam as gotículas de tinta, né? A cabeça do laser não, ela é mecânica. Então, ela faz o movimento. Então, à medida que isso vai tendo ali um desgaste, ele vai começando a marcar fora de onde deveria e a gente começa a ter esse problema aqui. Então, essa é a modulação, né? Então, primeiro contraste, segundo modulação. Uniformidade Axial é exatamente o esquadro do código, né? É uma relação de proporção que ela pode estar relacionada à velocidade de marcação ou não, né? Outra coisa que pode causar isso aqui também é um cartucho mal estabilizado na linha, né? Se eu tenho um cartucho mal estabilizado, né? Por isso que, geralmente, em equipamento de serialização, a gente tem duas esteiras, né? Uma superior e uma inferior. Se eu tenho um cartucho que ele está mal estabilizado, quando ele passa ali, se ele passar oscilando a velocidade, né? Oscilando o posicionamento dele, eu vou ter problemas ali, né? Quando ele passar na frente da cabeça de impressão ou do laser e eu posso ter isso aqui. Aqui, por exemplo, se a gente olhar aqui, quer dizer que ele passou muito rápido, né? Quando ele começou, ele estava em uma velocidade e depois, no meio do código, ele passou mais rápido do que deveria. Então, esse código ficou mais estreito. Então, né? Esse tipo de problema aqui começa a dar indícios para a gente que eu posso ter algum problema ali na linha. Posso ter fogo em correia, fogo em rolamento, uma série de coisas ali que começam a indicar esse tipo, que começam a dar esse tipo de problema. Mas, essa uniformidade axial é uma relação de proporção que eu meço no código. Então, isso é importante para vocês saberem. Qual que é o próximo aqui? é uniformidade de degrade, né? É uma relação com a área de impressão. Cartucho abaulado pode causar essa impressão ou um cartucho desalinhado. Isso aqui, por exemplo, é quando o cartucho, né? Ele tem que passar reto assim, ele começa a passar torto ou abaulado, por exemplo, quando eu aperto muito as esteiras. Quando eu aperto muito as esteiras, a área de contato, né? Ou seja, a área onde eu vou pegar no meio do cartucho. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa para mostrar, né? aqui esse malto. A área que eu vou pegar no meio do cartucho, ela está mais próxima do que as áreas que estão nas extremidades, né? Então, a tinta chega mais perto aqui do que aqui. Então, a gente começa a ter esse problema aqui. Então, isto aqui é indício de cartucho mal alinhado, né? Ou seja, ele está saindo desalinhado da esteira, né? Quando entra no equipamento de serilização. Pode estar muito apertado, né? Pode, de fato, ter algum problema até no formato do cartucho. Às vezes o hot melt ali ele começou a colar torto e o cartucho ele chega torto também na parte da impressão. Então, isso de fato são problemas que hoje a gente não tem, né? Hoje, se ele cola um pouco torto ali na hora que fecha, você não tem esse problema, né? Você não tem esse tipo de checagem. Então, no futuro a gente vai ter que passar a se preocupar. O cartucho tem que chegar ali muito bem estabilizado e bem retinho para poder marcar. Tudo isso acaba penalizando o grade, né? Acaba penalizando o grade e você tem que cuidar isso na linha de embalagem para que isso não vá para o mercado, né? Porque o seu cliente, né? A distribuição, o varejo vai começar a reclamar. Não digo uma farmácia que ela lê de um em um, né? Mas, de fato, o distribuidor que ele tem que ter performance ali na saída, ele vai começar a reclamar com certeza. Então, você tem que cuidar disso. E outra coisa, né? Eu não sei se esse é o último. É a correção de erro, né? É a informação repetida dentro do símbolo. Ou seja, todo o data matrix ele tem uma proporção ali que eu tenho de correção de erro que eu tenho que cuidar dentro da embalagem. Eu não sei se eu passei aqui. Eu tenho que cuidar dentro da embalagem. Só lembrar uma coisa aqui, tá? Eu passei para vocês modulação, passei a uniformidade axial, passei a uniformidade do grade, né? E passei também... Agora a gente está falando de correção de erro. O que acontece aqui com essa questão da correção de erro? Todo o data matrix ele tem uma... uma questão que a gente tem que cuidar é o seguinte. Ele tem uma capacidade de ser lido o mesmo danificado. Essa capacidade de ser lido o mesmo danificado ela só é possível porque eu tenho repetição dessas informações dentro dele, né? Então, geralmente, né? Pelo que eu li na documentação, a gente acaba repetindo até 30% das informações dentro do data matrix para garantir que aquele código possa ser lido o mesmo danificado, né? Então, isso permite, por exemplo, que um código riscado, né? Esse código vai sofrer na cadeia, né? Essa embalagem vai passar por muitos lugares. Então, eu preciso garantir que mesmo se aquele código for danificado de alguma forma ele ainda vai conseguir ser lido. Então, isso é porque dentro do data matrix as informações são repetidas. Eu posso, né? fazer algumas configurações na impressão onde eu não vou repetir essa informação. Se eu não repetir essa informação eu acabo sendo penalizado também no grade. Então, isso é importante. Geralmente, eu não acho que na indústria farmacêutica a gente vai ter esse problema porque os equipamentos já vêm configurados para isso, né? As impressoras. Mas, né? Pode ser, né? Que sim, que a gente tenha algum tipo desse problema se você, às vezes, tem um grade que ele está... Se o seu equipamento, a sua impressora, o seu laser não está gravando adequadamente o... não está repetindo as informações como devem ser repetidas, a gente acaba tendo um problema, né? Você acaba sendo penalizado do grade. Então, isso aqui é importante ver. Então, também é a correção de erro. Então, só repassando aqui com vocês, o que é avaliado, né? Contraste, modulação, uniformidade axial e uniformidade do grade e a correção de erro. Tá? É isso que basicamente é avaliado no Data Matrix. O que a GS1 diz, né? A norma ISO... Deixa eu até ver se... eu tenho aqui... Pera aí... Não, com certeza eu tenho aqui porque eu usei essa... Essa... Isso eu peguei de lá, né? Pera aí. ISO 15. Preciso procurar aqui. Pera aí. Ah, vou ver. Deixa eu abrir aqui. Aqui, achei. Então, essa aqui é a norma ISO, tá? Então, a gente se baseia no quê? Fechou aqui porque eu preciso colocar assim. Então, a gente se baseia... Deixa eu ir procurando aqui. No quê, né? Na norma ISO. E a GS1 também, ela referencia a norma ISO nos... nos documentos dela. Né? ISO 415. A GS1 também referencia a norma ISO nos documentos dela. Então, com relação a isso, a gente tem sempre que olhar a norma e a GS1. Né? O que a GS1 diz. Deixa eu só pegar o documento aqui. Eu quero mostrar pra vocês. Ah, tá aqui. Não dá um... Achei aqui. Pera aí. Só um minutinho. Achei aqui a norma. Mas eu não quero abrir com isso. Só um minutinho aqui. Deixa eu abrir com outro software aqui. Só um minutinho. Aqui, achei. Então, essa aqui é a norma ISO, tá? Então, o que a norma ISO diz? Aqui, tá vendo? A gente tem o escopo, né? Tem as referências dela, né? Inclusive, ela se baseia... Ela se baseia num outro... Numa outra... Numa outra norma do Datamatrix em si, né? Porque essa aqui é a de qualidade. Então, ela me diz aqui, ó. O grade, né? A qualidade do grade. Como é que ele é expresso, né? Qual é a... De fato, como é que a gente mede isso, né? E dá pro usuário ali algumas informações, né? Pra você saber o problema do grade. E aqui, ó. Na norma, a gente tem todos os cálculos que você deve fazer pra poder fazer essa leitura... Pra poder garantir que o seu código tá ok, né? Esses cálculos aqui, eles vão ser feitos por um equipamento, né? Mas essa aqui é a norma que eu só queria mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, eu acho que é do... Não, esse aqui é pra PDF, 417. Ela fala, inclusive, de outros códigos, não só do Datamatrix. Você tá vendo aqui, ó? Da correção de erro. Ou seja, à medida que você vai tendo tendo menos incidência ali de informação repetida pra ter a correção de erro, ele vai te finalizando no grade. Então, essa é a norma que, de fato, os verificadores de barcode seguem, né? Mas ela é bastante técnica, eu não tenho nem experiência suficiente pra falar no detalhe disso aqui. Então, a gente vai falar bem mais. Tá vendo, ó? Incidência, por exemplo, de qual é a posição que a câmera está, qual é a posição que a iluminação está. Então, por isso que o equipamento de serilização, ele não é capaz de atestar que você está com o grade adequado. Ele é capaz de te dar uma expectativa desse grade, mas ele não é capaz de atestar, né? É atestar realmente só pelo... pelo LVS. Né? Pelo... pelo verificador de... de barcode. Tá? Então, deixa eu voltar aqui pra apresentação. O que a GS1 diz? É que pra controlar a qualidade de impressão durante a produção deve ser considerado três abordagens principais. Integrar a verificação do código de barras como parte do processo normal de controle da qualidade. Realizar a leitura online de todos os símbolos pra assegurar a legibilidade e fazer periodicamente a amostragem de leitura durante o processo de produção. Essa amostragem aqui é o que você faz com... com o verificador de barcode, né? Como é que você faz isso? Esse aqui é o tipo de equipamento que faz esse tipo de checagem. Qual que é a diferença dele em relação ao que você tem na linha de embalagem? Esse é um equipamento que ele até se qualifica o grade, né? Do código. Ou seja, ele vai emitir pra você um laudo dizendo, né? Qual é aquele grade, né? E esse laudo até você vai mandar pros seus clientes quando você tiver algum problema. Ele aplica estritamente as condições da norma, né? Não é equipamento que algum técnico vai chegar lá e vai alterar uma posição da câmera da iluminação. Supondo que você estivesse fazendo em linha, tá? E aquilo vai sair, né? Você teria que qualificar aquilo pra seguir a isso. Então, não é isso que você vai conseguir fazer. Ele é calibrável, né? Ou seja, você tem um cartão de calibração que você tem que ler, né? Quando você vai fazer as medições. Ou seja, você tem um cartão de referência ali. Ele emite o laudo de leitura e ele garante que a sua marcação está em conformidade com a norma. Então, são coisas diferentes. Checar pelo equipamento de serialização e checar com um verificador de barcode. São coisas diferentes. Eu até tenho a possibilidade de integrar esse tipo de equipamento na linha, mas aí é uma outra conversa. Eu não acho que seja necessário porque você não precisa checar 100% dos códigos. Eu acho que isso aqui você tem que fazer, por exemplo, nas suas amostras de retenção, né? Você faz, por exemplo, no começo, no meio e no fim do lote pra garantir que tá tudo ok. Porque é aqui que você vai pegar problemas que você pode ter, por exemplo, com relação a que alguém, de repente, a pessoa de compras trocou lá o fornecedor do cartucho e ninguém não avisou pra ninguém. Então, aqui você vai pegar que isso aconteceu, né? A estação de serialização já checa o grade, que algumas pessoas dizem. A gente não pode confundir isso. A estação de serialização não é calibrável, as condições de leitura não são fixas, porque eu tenho variação de distância e de um monte de coisa ali. O setup, por exemplo, eu tenho variação de distância do setup. Eu tenho variação de tipos de câmera que eu uso, então não é ideal fazer na estação de serialização. Se ela leia a prova, quem garante que está correta a avaliação? Não é calibrável contra um padrão, então por isso que eu digo. O verificador de barcode ele é adicional no processo. Você não deveria confiar apenas na estação de serialização, por conta disso. Deu fazer com todos os cartuchos? Na minha opinião, não. A gente recomenda que seja feito a cada lote com algumas amostras e que o lado seja equivado junto com a documentação do lote. Você precisa garantir. Porque já pensou você marca, de repente está com algum problema e depois você tem esse produto todo retornando? Quais são os prejuízos que você tem desse produto retornando? Primeiro, primeiro o custo disso, desse produto retornar. Segundo, se ele está retornando, você está tirando o seu estoque na cadeia. Pode ser que você tenha algum problema de ruptura depois. Então é muito importante que você evite isso. Como é que você evita isso? Fazendo a checagem. Você tem que incluir o verificador de barcode no seu processo de controle de qualidade. E até para você mandar para você ter uma prova. Quando alguém reclamar que o seu código está ruim, você vai lá verificar nos seus arquivos. Você manda o laudo para esse seu cliente dizendo que o seu código não está ruim. Porque você checou ele. E se eu não fizer? Seus produtos podem começar a ser devolvidos. Você pode ter que fazer recall e você vai vender menos. Se o seu produto, por exemplo, é um produto que é facilmente substituível, que é a condição da maioria dos produtos. Ou seja, você tem concorrentes. Você pode começar a perder venda. Se o seu produto começar a demorar mais para ser lido, quer dizer que ele é mais caro de ser manuseado. Então você pode começar a fazer venda. Referência aqui. O guia de data matrix da GS1. Essa é a primeira referência que eu queria passar a vocês. E o segundo é o próprio guia da Anvisa, do SNCM. Dizendo que a gente deve conferir junto, conferir o barcode ali de acordo com as regras do guia de apoio e codificação da GS1, que tem aquele data matrix, e da norma ISO 15415. Ou seja, do ponto de vista regulatório, você tem que fazer essa checagem. Você tem que fazer essa checagem. Então do ponto de vista regulatório, você teria que ter o LVS. Então, do se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí para a gente por e-mail, pode mandar aí nas redes sociais. Tentei aqui ser breve neste vídeo, depois eu vou ver com quanto tempo ficou, mas espero que vocês tenham gostado. Mandem para a gente algumas dúvidas que vocês tenham, de repente a gente faz até outro vídeo e pensem aí sobre essa questão. Você deveria ter, do ponto de vista regulatório, um verificador de barcode no seu controle de qualidade para você garantir que os seus códigos realmente estão saindo na qualidade adequada. Tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, porque a gente sempre pede. Deixa o like e diz aí se você gostou desse modelo. Tá bom, pessoal? Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.